Faz um dia que ela não sai Agora que terminou, ninguém te segura mais Felicidade é ser livre, independência é liberdade Ela só quer paz, e ela só quer paz Uh, novinha, eu quero te ver contente Pode dançar e curte com a gente Uh, novinha, eu quero te ver contente Pode dançar e curte com a gente Quando grave bate forte, a gata quer julgar 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 Faz um dia que ela não sai Agora que terminou, ninguém te segura mais Felicidade é ser livre, independência é liberdade Ela só quer paz, e ela só quer paz Uh, novinha, eu quero te ver contente Pode dançar e curte com a gente Uh, novinha, eu quero te ver contente Pode dançar e curte com a gente Quando grave bate forte, a gata quer julgar Na, 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 na Quando grave bate forte, a gata quer julgar Na, 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 na Quando grave bate forte, a gata quer julgar Na, 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 na Quando grave bate bate forte, a gata quer julgar Quando o grave bate forte, a gata quer julgar